Olá! Chegou mais um grande dia. Hoje tem sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Torcedor do Botafogo. Esse acho que teve até dificuldades tentando imaginar quais serão os confrontos do Botafogo a partir do início de abril. E o topilhadaço. Hoje o sorteio começa às oito horas. O setor visitante vai entrar um pouquinho antes. Vou fazer essa cobertura. Como sempre faço de todo sorteio, você sabe que é uma das lives favoritas daqui do canal e que muita gente aparece. Vamos estar ali reagindo simultaneamente ao sorteio, que eu não posso colocar as imagens. Vocês vão ter que assistir na televisão ou no computador, mas fico ouvindo aqui os comentários do setor visitante, todo mundo ali torcendo. Onde é que será que eu vou? Meu dia a dia, meu cotidiano depende muito do Botafogo. Pode ser que eu vá para a Venezuela, que eu vá para o Equador. Eu só não queria ir para a Lapaiz, 3.600 metros. Aí eu vou ter que ir no cardiologista e perguntar se eu estou liberado. Mas enfim, para falar comigo aqui hoje, a gente vai fazer uma simulação do sorteio. E também vou colocar o grupo que eu gostaria que o Botafogo fosse sorteado. Acho também vale a pena a gente colocar qual seria o grupo mais difícil e o grupo mais fácil também. Fazer uma apanhada assim de cenários que podem acontecer logo mais na sede da Comebol no Paraguai. Como eu falei, para debater aqui comigo, hoje tenho o meu querido amigo Joaquim Marques. Como é que você está, Joaquim? Tudo bem? Tô bem, Depp. E você? E não esquece de pedir aí o like. Exatamente, exatamente. Está mais esperto. Deixa o like. É muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo legal entregar para mais botafoguenses. Inscreva-se no canal. Estamos com um pouquinho mais de 56.800. Estamos quase chegando aos 57.000 inscritos. A gente depende de vocês. Confere aí que ontem mandou uma mensagem. O cara falou pô, já me inscrevi três vezes no seu canal. O YouTube fica tirando. Eu não tenho ideia do que está acontecendo, mas confere para ver se você está inscrito e se não tiver, marca ali no botãozinho. E também tem as notificações para saber quando que o Setor Visitante vai entrar na sua casa e o plano de membros a partir de R$ 5,00. Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa. Ah, e também tem a simples reserva aqui do lado da careca do Joaquim. Depois mira o QR Code. Entra lá no site. Tenho certeza que você vai se apaixonar por todos os produtos que estão à venda e tem um cupom SETOR10 que te dá 10% de desconto. Vamos ao que interessa, Joaquim. Bom, eu falei na live do GE, falei ontem na live pré-jogo, comentei acho que numa live sexta ou sábado à noite o seguinte. Eu queria que o Botafogo tivesse pelo menos um confronto pesado nessa fase de grupos. Eu queria que fosse um jogo contra o River Plate, queria que fosse um jogo contra o Flamengo ou contra o Fluminense ou contra o Palmeiras. Eu acho que é importante para o Botafogo estar em evidência, fazer parte desse debate, não só apenas aqui no YouTube entre Botafoguenses, mas eu queria que tivesse um jogo que chamasse a atenção do Brasil. A gente que ficou sete anos sem jogar a Libertadores, a gente jogou em 2017, 2014, e antes só tinha jogado em 96, ou seja, desde 96 é apenas a nossa terceira participação. Eu já cansei de ver grandes confrontos entre times brasileiros. São Paulo e Palmeiras já fizeram jogos memoráveis, Corinthians e Palmeiras já fizeram jogos memoráveis, já teve uma final memorável do Palmeiras com o Santos, Flamengo e Palmeiras, confrontos históricos, Atlético Mineiro e Palmeiras, confrontos históricos, Grêmio também. Então assim, eu não queria, nesse momento, que o Botafogo caísse no grupo cabeça de chave. LDU, Penharol, esses jogos assim, LDU é um jogo de quinta-feira, 11h15, que ninguém presta atenção. O Penharol é aquele jogo de terça-feira, 7h30, que ninguém dá bola. Eu quero um jogo quarta-feira, 9h30, transmissão TV aberta da Globo para todo o Brasil. Você vai ligar na ESPN segunda de manhã, só vão falar desse jogo. Você vai ligar na Sport TV terça de manhã, só vão falar desse jogo. Você vai ligar no dia do jogo, em todos os canais, até a Sônia Abrão vai estar falando desse jogo. Vai esquecer o Big Brother e vai estar falando de um Botafogo e Flamengo, de um Botafogo e Fluminense, de um Botafogo e Palmeiras, ou de um Botafogo e River Plate. Eu vejo as pessoas pensando muito, ah, eu quero o mais fácil possível. Eu entendo o que essas pessoas estão falando, mas, meu irmão, a gente está numa condição que o Botafogo não é mais coitadinho, que a gente vai enfrentar, a gente pode até perder para o Flamengo, pode perder para o Fluminense, pode perder para o Palmeiras, pode perder para o River Plate. Deixa eu bater aqui na minha madeira da sorte, peraí. Mas hoje a gente tem condições de bater de frente. E eu acho que é muito importante para a marca, para o Botafogo, para essa reestruturação, porque o Texo planeja a gente ter um confronto pesado. Já que, por ser do Pote 4, o Botafogo tem poucas possibilidades de fugir de um confronto pesado. Se fosse o cabeça de chave, aí beleza, a gente podia arrumar um negocinho mais fácil. Se a gente já estivesse disputando a Libertadores todo ano, beleza, vamos mais fácil. Mas eu queria ver o Botafogo no centro das atenções. O Botafogo sendo comentado, todo mundo parando para ver. Estou muito errado nesse meu pensamento. É melhor você, de repente, escolher uma mamata, entre aspas, que a gente sabe que Libertadores não tem mamata, o Flamengo, no passado, foi eliminado pelo Olímpia. Ou, de repente, é melhor chegar nessa hora, quer saber, vamos para o Palmeiras, vem aí o River Plate, vem aí o Flamengo, vem quem for, que a gente vai disputar. Não significa que eu não quero ser arrogante e dizer, não, vamos ganhar, vamos atropelar esses times. Não, vamos jogar a bola, podemos perder, podemos, mas também podemos ganhar, Joaquim. Então, Depp, isso que você falou aí não quer dizer que vai atropelar, tem que tomar cuidado, que nem quando eu falo que é muito favorito, a pedreja, dizendo que não é como se fosse fácil. Eu acho que a sua teoria, a sua tese é muito boa, é muito válida, mas ela precisa de coragem, né, porque a gente tem esses estigmas aí do passado e a gente está se habituando agora a ser uma equipe que não é mais a pobrezinha falida, que é o saco de pancada. A gente está tendo que se acostumar com esse novo Botafogo que contrata o Luiz Henrique, que disputa título brasileiro. E aí, para a gente apagar as coisas do passado, inclusive de competição de Libertadores ou de Sul-Americana, em 96 a gente jogou a Libertadores, a estreia da Libertadores contra o Corinthians, tomou logo uma porrada de 3x0, ficou até tonto. A gente teve o episódio da Sul-Americana, que a gente pegou o River, fez um jogo maravilhoso aqui no Newton Santos, ganhou, e quando foi jogar no Monumental foi aquela catástrofe, que a gente já sabe como é que terminou. Então a gente tem que ter coragem hoje para assumir esse papel desse novo Botafogo e falar, não, vamos encarar o River Plate, vamos encarar o Palmeiras e quem que vier pela frente. Eu acho que tem que ser, eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo, mas inegavelmente tem que ter coragem, né, porque é muito mais cômodo, muito mais fácil pensar, não, pega um what-fato, pega essas babas aí, que é melhor. Mas a gente tem que querer sempre ver o Botafogo nos grandes jogos. Olha, eu não sei, tem time aí que às vezes na Libertadores, né, parece que é baba, aí tu entra lá e o negócio fica meio esquisito. É verdade. A Libertadores do Flamengo no passado foi meio esquisito, perderam pro Alcas. Porra, se você tá ali no sorteio, tudo bem, tem a dificuldade da altitude, mas se você vai ser Alcas, vamos passar do Alcas. É de 2019 que eles ganharam, quase perderam a vaga pro Lelec, né. É, é, é. Então assim, a Libertadores é traiçoeira. O Fluminense poderia ter perdido pro Argentino Júnior. Então assim, a Libertadores, ela é traiçoeira. Acho que é uma competição bem traiçoeira. Eu vou colocar aqui na tela. Primeiro eu vou fazer uma simulação. Vamos supor aí que eu sou o presidente da Comebol. Joaquim é uma daquelas moças que ficam sorteando ali as bolinhas. E é, na verdade, o contrário, porque eu que vou apertar o botão. Então eu sou uma das moças, ou um dos jogadores que ficam ali com as bolinhas. Ah, então não vou precisar botar peruca. Não vai precisar botar peruca. Mas vamos lá. Vamos sortear aqui como é que ficariam os grupos, né, pra vocês terem uma ideia do que que pode acontecer. Ó, o primeiro sorteado aqui no Grupo A foi o Fluminense. Ó, vou sortear aqui o segundo do Grupo A, Serro Portenho. Vou sortear o terceiro, Rosário Central. E pode cair Botafogo aqui. Olha só, o Botafogo poderia cair nesse grupo. Vamos lá? O Atipato. Porque o Botafogo pode jogar contra um brasileiro. O Botafogo tem 75% de chance de estar presente na chave de uma outra equipe brasileira. O regulamento da Comebol prevê que times do mesmo país não podem estar no mesmo grupo. Apenas os que vêm da fase prévia. Exatamente. Então o Botafogo tá no pote 4, ele pode cair num grupo. E tem uma outra coisa. Se a gente ficar pensando nos cabeças de chave e falar assim, porra, eu não quero pegar um time brasileiro. Pode acontecer de ter um grupo mais forte ainda. Ah, não quero o Flamengo. Eu quero a LDU. E aí o que acontece? O Atlético Mineiro não pode estar num grupo de um brasileiro. O Atlético Mineiro só tem três combinações. Penharol, LDU ou River Plate. Então se você pegar LDU e depois ser sorteado o Atlético Mineiro, o Botafogo tem muita chance de cair num grupo desse. Você pode ter LDU, Atlético e Botafogo. Você pode ter River Plate, Atlético Mineiro e Botafogo. Aí seria um grupo... Seria um famoso grupo da morte. É, eu quero um jogo só. Eu quero um jogo só pesado. Dois jogos pesados. É, a ESPN explicou aqui, ó. Dos oito cabeças de chave, cinco são brasileiros, o que deixa apenas três grupos sem brasileiros pro Botafogo. Porém, o Atlético Mineiro, que tá no pote dois, não pode estar no grupo das equipes do mesmo país. Considerando um dos três cabeças de chave de outros países, o River, o Penharol, o LDU, estarão obrigatoriamente no grupo do Galo. Sobram então apenas duas chaves pro Botafogo ser sorteado sem estar ao lado do brasileiro. Então, se o Galo cai no grupo da LDU, pro Botafogo não pegar um brasileiro, o Botafogo teria que estar num outro grupo, ou no do River ou do Penharol. Então, são chances remotas aí, bem pequenas, né, do Botafogo estar no grupo sem nenhum time brasileiro. Acho que vai ser, infelizmente ou felizmente, pra mim. Vamos pegar aqui o grupo B. Vamos sortear aqui. Flamengo, olha aí. Tô gostando. Bolívia, hum... Isso aí é foda, cara. É, day strong esse Bolívar. Altitude de La Paz, eu queria fugir. Vamos lá. Deportivo Tati, da Venezuela. E palestino do Chile. Pô, esse grupo aqui mamata pro Flamengo, hein? Se for esse aqui, hein, Joaquim? Muita. Vamos lá sortear o grupo C. O River Plate. Independente Del Valle, que é uma equipe chata também. Milionários da Colômbia. E Colo-Colo. Vamos lá sortear o grupo D. São Paulo. Libertar. São Lourenço. E Cobressal. Vamos lá pro grupo E agora. Grêmio. Júnior Barranquira, o time da Shakira. Universitário do Peru. E Nacional. Porra, cara. Que suspense é esse? Cadê o Botafogo? Que bom pro vídeo, né? Que bom pro vídeo. Que o cara tá falando. Agora eu quero saber onde é que tá assistindo o Botafogo no sorteio. Vamos lá. Vamos sortear o grupo F. LDU. Estudiantes de La Plata. Day Strong. Cara, que grupo difícil, meu irmão. Ai, tô sentindo que o Botafogo vem nesse. Tô sentindo que o Botafogo vem nesse. E Botafogo. Caramba. Meu irmão, que grupo. Ai, fugimos de brasileiro. Aí, pra mim, é um grupo difícil que não tem nenhum jogo com sal. Não tem aquele jogo que para, que todo mundo vai se... Ah, é um confronto maneiro. Um jogo com cara de Libertadores, né? Um jogão assim, não tem. Mas é um grupo enjoado. É um grupo enjoado. Tá maluco. Mas jogar no Day Strong, esse lá em La Paz, tu já dá sorte. Agradeça a Deus. Se conseguir empatar. Estudiantes é um time argentino que a gente perdeu. Eles tiveram no nosso grupo em 2017. Botafogo ganhou aqui 2x1 difícil e perdeu lá. De 1x0. E LDU a gente jogou duas vezes ano passado. Dois empates. 0x0. Olha só esse grupo aí. Olha só esse grupo aí. Pra vocês terem noção. Na verdade, tem jogos aí nesse grupo com cara de Libertadores. Mas não no sentido que eu tava querendo dizer. Eu que não me expressei bem. Isso, isso. Com cara de Libertadores que eu digo no sentido de jogo grande. De um jogo desses aí que você tava se referindo. É, jogo de quarta-feira 9 e meia. É. Não tem. Acho que teria, assim, um River Plate. Um confronto contra um time brasileiro. Mas também acho que não tem. Vamos só pra gente fechar. Os outros. O grupo G. Ih, ó. Já foram todos. Ah, porque como o Botafogo saiu ali, né. Agora sortear só o Pote 3. Ó. Ficaram aqui assim, então. Fluminense, Serro, Rosário Central e Watipato. Molezinha não é foda, né. Mas, assim, não é um grupo tão difícil pro Fluminense. Na teoria é molezinha, né. A gente na prática não sabe o negócio. É, não, não. O do Fluminense menos. Até retira o molezinha do Fluminense. O do Flamengo, sim. Flamengo, Bolívar, Deportivo, Tátira e Palestino. Esse aí é molezinha. É. O do River Plate é um grupo difícil. Deu Vale, Milionárias e Colo-Colo. Mas acho que o River Plate passaria. O do São Paulo. Acho que o São Paulo também passaria. São Paulo, Libertá, São Lourenço e Cobressal. O Grêmio. Acho que o Grêmio passaria também. Grêmio, Barranquilla, Universitário Nacional. LDU, Estudiantes de Ição. Pra mim, o mais difícil é o do Botafogo. Aí você tem aqui Palmeiras, Barcelona, Talheres e Liverpool. E Penharol, Atlético Mineiro, Alianza Lima e Caracas. Pro Atlético Mineiro também. Super tranquilo, cara. Super tranquilo. Agora deixa eu reiniciar aqui. E vamos montar um grupo. Primeiro começando com você. Quais times que você gostaria de enfrentar? Desse pote um aí, Joaquim. Qual seria o seu time ideal? Aquilo que você fala assim. Pô, quero esse jogo. Olha, eu acho que seria interessante. Você caindo, por exemplo, num grupo do River Plate. Porque é o River, né? Um time argentino de peso. Esse ano não tem o Boca na Libertadores. O River... A gente tem até esse pretexto histórico de 2007. Porque tá entalado aquilo. E queria uma vingança, né? Eu acho que seria interessante. Agora, em termos de passeio, de viagem... O Penharol seria interessante. Seria um pretexto pra eu levar a minha digníssima pra passear no Montevidéu. Bom, Buenos Aires é maneiro, cara. Buenos Aires é maneiro. Eu amo Buenos Aires. Acho fantástico. Mas é... Não, eu acho Buenos Aires maravilhoso. Um dos melhores rolês que eu já fiz na vida. Mas é que o Montevidéu eu ainda não conheço. Então, seria um pretexto interessante. Ah, tá certo. Mas em termos de jogo grande, eu acho que seria a River. Vamos lá. O segundo aqui, no teu pote. Você tá se referindo aos times do pote 1, no caso? Pote 2 agora. Esses que estão na tela. Ah, do 2. Tem Atlético Mineiro, Del Valle, Libertá, Serro Portem, Estudiantes. Estudiantes não pode. Estudiantes não pode, porque já pegou o River. Barcelona, Bolívar e Barranquilha. Eu acho que aí o jogo mais interessante poderia ser contra o Atlético Mineiro mesmo. Cara, mas aí tu tá montando o grupo da morte, porra. Não, mas aí você tá falando do que a gente... Não, não, não. Você tá falando do grupo que você quer. O grupo que você quer. Ah, o que eu quero. Ah, então eu vou escolher um... Um Serro Portem, um Júnior Barranquilha. Acho que fica... Já equilibra mais. Bota um River de mais de peso. Bota um Júnior Barranquilha. Vamos de quê? Júnior ou Serro? Júnior, Júnior. Então vamos lá. Botafogo. E aí o grupo, o pote C, que tem aqui, ó. Day Strongest, Universitário, Deportivo Tátira e Alianza Lima. Hum, eu acho que o Alianza Lima poderia ser, né? Pô, eu queria... Assim, eu prefiro o Universitário porque eu já fui no estádio do Alianza Lima. Mas o Alianza Lima é um time que bateu o recorde de ficar sem vitória na Libertadores. Eu pensei nisso, acho que é um adversário mais tranquilo. Então, esse grupo aqui... Na teoria, né? Só pra avisar pro pessoal aí. Na teoria. Lógico, na teoria. Esse grupo aqui que você montou, eu acho que é um grupo que tem aquele confronto pesado que a gente gostaria de assistir. E tem também uma... Assim, ele é um grupo acessível. Você, pelo menos, a Sul-Americana você pega. Óbvio que a gente não tem que se contentar em ficar em terceiro e ir pra Sul-Americana. Acho que o Botafogo contra o Júnior, contra o Alianza... E até, acho que tem total condição de ganhar do River Plate no Rio de Janeiro. Acho que o Botafogo surge aí como favorito pra passar pras oitavas de final num grupo como esse. Também concorda? Concordo, concordo. E é claro que a gente não tem que pensar em Sul-Americana, né? Mas, assim, a fase de grupos, ela tem a vantagem de que a gente pode pegar um adversário pesado como o River Plate sem ter aquele susto de, de repente, ser eliminado. Que nem era o jogo agora, o computador Bragantino. Perder tá fora, acabou. Na fase de grupos, você pode pegar um adversário como o River, jogar lá no Monumental de Nunes, até perder o jogo. E mesmo assim... Você pode perder lá de 3x0 e ganhar aqui de 1x0. Sim, e aí... Exatamente. Deixa eu montar o meu grupo aqui agora. Eu queria o Flamengo, né? Queria o Flamengo como cabeça de chave. Acho que faz falta pro Botafogo ter um jogo pesado desse, um clássico regional na Libertadores. Acho que até... Não sei se no Rio de Janeiro já rolou. De repente rolou lá atrás. Mas, assim, nos últimos anos não teve Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Podia ter tido um Flamengo e Fluminense agora. O Botafogo não jogou com o Vasco, não jogou nem com o Fluminense, nem com o Flamengo. Então, eu queria que tivesse um clássico regional nesse sorteio da fase de grupos. Vamos botar aqui o Pote 2. Eu iria com o Libertar, que é uma equipe que não tem tanta torcida lá no Paraguai. Eu sei que vem fazendo bons campeonatos, mas eu acho que dá pra gente passar sem muito estresse. E tem uma outra coisa. A logística é boa. A Assunção. É um voo rápido. Não tem que ficar fazendo escala. Não tem que ir pra uma cidade com pouca infraestrutura. E aqui, o Pote 3, eu colocaria o Universitário do Peru. Acho que é um pouquinho melhor do que o Alianza Lima, baseado em vozes da minha cabeça. Até porque eu não acompanho o futebol peruano. Mas tem um estádio muito maneiro, cara. Aquele estádio grandão pra 80 mil pessoas. Acho que ia ser legal o Botafogo jogar lá. E eu não conheço. Já conheço do Alianza Lima. E aí, pra fechar, meu irmão, esse aqui é o meu grupo ideal. Flamengo, Libertar, Universitário e Botafogo. Acho que a gente ia conseguir a classificação. Ia ter um blockbuster. Aquele jogo arrasa quarteirão que o Brasil inteiro ia parar pra assistir. Gostou do meu grupo, Joaquim? Gostei, gostei. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos simular aqui. Vamos botar na tela. Qual seria o grupo mais difícil pro Botafogo? Assim, aquele que... Puta que parou. Esse aí vai ser foda classificar. Eu acho que pro grupo ser o mais difícil, ele tem que ter o River Plate como cabeça de chave. Porque aí, pode acontecer isso daqui, ó. Você quase colocou o Atlético Mineiro saindo sorteado no segundo pote. É, só pra esclarecer que eu quase coloquei o Atlético, porque eu achei que você tava falando só de jogo grande. Aí, botei o River, botei o Atlético. Depois aí, a gente consertou. Isso, isso, isso. E aí, pra mim, eu acho que o The Strongest tinha que ser o terceiro e o Botafogo o quarto. Pra mim, esse seria o cenário mais difícil pro Botafogo conseguir a classificação. River Plate é um clube histórico do futebol sul-americano. O Atlético Mineiro vem fazendo boas campanhas nos últimos anos. Tem um time muito forte, terminou na nossa frente no Campeonato Brasileiro. O The Strongest, que, assim, é muito difícil você sair com seis pontos pra cima do The Strongest numa fase de grupos. Você consegue três. E os três você consegue até com uma relativa facilidade. Mas tirar ponto lá na Bolívia com 3.600 metros é o título. Foi a primeira derrota da seleção brasileira. Foi em La Paz, né? O El Diablo, o Echeverri, jogando pra caramba. O Tafarel, frangando. Depois a gente se vingou aqui, enfiou 6x0 neles. Pois é. Então, é isso. Mas aí, meu irmão, perdeu três pontos lá e ganhou três pontos aqui. Isso aí que é o foda. Exatamente. Esse aí, pra mim, é o mais difícil. Concorda, Joaquim Marques? Esse grupo aí é um grupo pesado e, fatalmente, um dos clubes grandes aí do grupo vai ficar de fora, né? Não tem jeito. É verdade. É verdade. E aí, vamos reiniciar e fazer o mais fácil. Cara, o mais fácil, pra mim, é ter o Penharol, que eu acho que, entre River, LDU e Penharol, o Penharol é o mais acessível, porque é pior do que o River, ele não joga na altitude da LDU. Então, assim, Penharol... E a gente tem ótimas recordações do Penharol, né? É verdade. Temos ótimas recordações. E aí, cara, pode ser total, e eu acredito que seja total ignorância minha, mas eu acho que o libertar desses times é o que me bota menos medo. Pode chegar lá e jogar contra o Libertar e perder. Mas o Independiente do Vale tem altitude, o Estudiantes e a equipe Argentina é chato, o Serro Portenho, ano passado, eliminou Fortaleza. O Barcelona, pô, joga naquele estádio também gigantesco, a torcida em cima. O Botafogo teve dificuldades lá contra o Barcelona. Teve dificuldades contra o Barcelona no Rio, né? Lá, a gente conseguiu um empate e poderia ter vencido. O Bolívar na altitude de Valapaz, queria evitar. Posso colocar aqui qual time? Qual você acha o mais fácil desses aqui? Ah, eu concordo. Eu concordo que o Libertar é o mais acessível. Parece, né? Pelo menos na teoria, ser o mais fácil. E aí aqui, eu acho que é o Alianza Lima, que, porra, é um time que não faz boas campanhas na Libertadores. E o Botafogo, esse é o time. Pra quem tá querendo uma fase de grupos mais relax, eu acho que essa aqui é a melhor opção, né? A melhor opção. Penharol, Libertar, Alianza Lima e Botafogo. Joaquim, só serviu essa simulação aqui pra aumentar os níveis de ansiedade, né? A gente já fica com dificuldade pra dormir, já vai dormir pensando nisso, dorme mal. Aí já acorda aqui no vídeo do setor visitante falando disso e vai ficar o dia inteiro pensando nisso. E aí, deixa eu só fazer uma aqui que o pessoal curte. Eu falei algumas vezes que eu prefiro que o Botafogo vai jogar nas capitais. Pra não ter que ficar, né, se deslocando, pegando vários voos, várias conexões. Então, assim, eu queria que fosse o Botafogo disputando nas capitais. Aí vamos fazer só o grupo aqui das viagens? Se fosse pra viajar. Eu acho que eu queria o Penharol, né? Pensando numa viagem. Montevideo é um lugar legal que eu só fui uma vez. Argentina, pô, eu fui três vezes ano passado. Aqui, vamos lá. Aqui pode até ser o Estudiantes. Mas eu tenho vontade de ir pra Bolívia. Bolívia não, perdão. Tenho vontade de ir pra Colômbia. Mas eu vou botar a Colômbia no terceiro. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Pensando nas viagens. Em um jogo maneiro. Acho que pode ser o Serro Portenho. Um estádio diferente. E é um jogo pesado, assim. Aqui eu colocaria o Milionários da Colômbia e esse grupo aqui do Botafogo. Ficaria feliz com relação às viagens. É, seria um viagem interessante do Serro Portenho menos, mas... É, do Serro Portenho menos. Mas, assim, quem que pode botar aqui? Vamos tirar o Serro Portenho. Estudiantes pra ir pra La Plata? Esse Guayaquil aqui eu acho complicado. La Paz, não tô afim. Só sobra o Liber... Só sobra... Assim, ou é Buenos Aires ou é Assunção. Eu acho que... Assunção tá de bom tamanho. Um jogo maneiro. É, pode ser. Ainda faz umas compras, né? De repente. É, ainda faz umas compras. É isso aí. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve. Coloca aí nos comentários qual grupo que você gostaria que o Botafogo fosse sorteado. Quais adversários vocês gostariam de enfrentar. Lembrando que à noite eu volto aqui pra gente fazer a cobertura ao vivo do sorteio da Copa Libertadores. Joaquim, muito obrigado pela presença. Tamo junto. Valeu, prazer estar aqui. Grande abraço.